Fala pessoal, agora tudo é Copa Sul-Americana, chegou a hora de deixar um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, o Brasileiro com o Inter conseguiu uma arrancada surpreendente com o Mano Menezes, Mano Menezes que ainda assim tem muito que melhorar com o time, mas hoje o Inter é um time de futebol, ao contrário do que ocorria com um catastrófico trabalho de Cacique Medina, mas agora chegou a hora de focar na Copa Sul-Americana, porque nessa terça-feira, às 21h30min, o Inter faz o primeiro jogo das oitavas de final contra o Colo-Colo fora de casa. E Mano Menezes tem um problemão para esta partida, além da ausência de Wanderson, que teve lesão constatada e fica um mês fora, também tivemos a confirmação da lesão do lateral Bustos, Bustos se machucou e está fora da primeira partida das oitavas, porque eu digo da primeira partida, pois é uma lesão leve, Bustos ficará somente uma semana fora, mas não deixa de ser um grande problema para o Mano Menezes, lembrando, Bustos desde que chegou assumiu a titularidade do Inter, não saiu mais, foram 26 jogos em sequência e uma hora, infelizmente, o corpo acaba cobrando, cobrou Bustos, então sente essa lesão. E Mano Menezes tem duas opções para posição, temos o lateral Heitor, o Heitor que estendeu nesta semana que passou o seu contrato até o final de 2024, num negócio que eu achei esquisito, um negócio que eu achei estranho, pois em janeiro deste ano ele já havia renovado o contrato até o final de 2023, então não vejo muito sentido nesta extensão de contrato seis meses depois por mais um ano, mas enfim, isto é tópico para um outro vídeo, isto é um outro assunto, e também tem Gabriel Mercado, Gabriel Mercado que forma uma ótima dupla de zaga com o Vitão, acabam pecando um pouco na bola aérea, mas no contexto geral está muito bem na zaga, mas também é opção para a lateral. Mano Menezes vai ter que optar o que ele quer para esta primeira partida. Vai jogar o primeiro jogo para tentar já atacar o adversário e talvez construir, encaminhar a classificação já na primeira partida? Heitor é a melhor opção, Heitor aparece melhor lá na frente, ataca consideravelmente bem e tem um bom cruzamento, mas peca muito na parte ofensiva, deixa muita bola nas costas. Ou vai para tentar segurar o empate, segurar o adversário, tentar jogar no contra-ataque, talvez construir um resultado no contra-ataque sem ser muito agressivo? Aí vai de Gabriel Mercado, Gabriel Mercado que marca muito bem justamente por ser um zagueiro de origem, mas não aparece bem na frente, não cruza bem, não é um lateral com grande presença ofensiva. Então tudo vai depender do que Mano Menezes quer para este primeiro jogo, se já quer construir o resultado ou se pensa em talvez segurar e decidir no estádio Beira Rio na partida da volta. Bustos, portanto, fora do primeiro jogo da Copa Sul-Americana. E antes de falarmos do próximo tópico, que é a Yuri Alberto, só se fala nesta situação, eu te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo, toda live nova, você vai ser notificado. E se você gosta de apostar e ainda não tem conta na KTO, acessa aí kto.com, usa o promo-code LENON e você ganha 20% no primeiro depósito. Ou seja, você deposita, digamos, 100 pilinha, você ganha 20 pilinha a mais para apostar barbadinha, totalmente de graça, este free bet, este bônus no teu primeiro depósito. Só usar o código LENON, tá bom? Bom, vamos lá falar de Yuri Alberto, este que talvez seja o assunto mais falado do futebol brasileiro nesta semana. Yuri Alberto, que não deve seguir no Zenit por agora, devido a toda a situação da guerra, quer vir jogar no Brasil e o destino provável é o Corinthians. E muitos colorados têm perguntado nas redes sociais o porquê que o Yuri Alberto não vem para o Internacional, o porquê que o Inter não conseguiu igualar uma proposta do Corinthians, o que está acontecendo. Então, eu vou trazer o que eu tenho de informação. Respeito todas as informações dos colegas, cada um tem suas fontes diferentes, eu vou dizer o que eu sei desta situação. A situação envolvendo o Inter e o Yuri Alberto é um pouco mais complicada. Primeiramente, o Internacional ainda não recebeu todo o valor do Zenit. O Zenit deve para o Inter em torno de 40 milhões de reais, o que é muito dinheiro. Segundo ponto, o Internacional tem uma dívida com o André Cury. Para quem não sabe, o André Cury é empresário, é empresário de Yuri Alberto. Mas isso não é demais, afinal, quase todos os clubes do Brasil acreditam que devem para o André Cury. É um empresário muito popular, com grandes nomes, agencia muitos jogadores e tem diversos clubes devendo para ele. Mas o Inter, segundo a informação que eu tenho, deve para o André Cury também valores como a comissão da venda do próprio Yuri Alberto. E isso causou uma situação indesejada, uma situação ruim entre o clube e o empresário. O que acabou travando qualquer tipo de negociação entre o Internacional e o Yuri Alberto. André Cury já teria evitado negociar com o Internacional um possível retorno do Yuri por empréstimo, devido a esta dívida. Mas, neste sábado, o Internacional conseguiu enviar uma proposta por Yuri. Lembrando que o Yuri já estava com tudo bem encaminhado com o Corinthians. Conforme colegas da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, Yuri, Corinthians, André Cury, o Zenit já teriam encaminhado tudo. O Yuri Alberto já tinha tirado de seu Instagram a arroba do Zenit, da descrição, que ele é jogador do Zenit. Tirou a foto com o uniforme do Zenit, também de seu Instagram. Tudo parecia correr muito bem para o Corinthians anunciar o jogador. Mas, pois bem, neste domingo, o Yuri voltou a colocar em suas redes sociais a foto com o uniforme do Zenit, voltou a citar o Zenit em suas redes sociais. O que, talvez, esteja demonstrando que o negócio acabou não se concretizando entre Corinthians, Zenit e Yuri Alberto. Então, repito, o Internacional conseguiu enviar uma proposta somente neste sábado. Conforme a informação que eu tenho, Corinthians e Yuri já vinham negociando há um bom tempo e o Inter conseguiu entrar na jogada somente neste sábado. A demora foi justamente por esta situação envolvendo o Internacional e André Cury, empresário de Yuri Alberto. E é bom nós lembrarmos que André Cury também é representante de Arangues. Arangues que está tentando voltar para o Internacional. Essa situação pode, talvez, dificultar um pouco, talvez, o retorno de Arangues para o Inter? Acho difícil neste caso. Porque, neste caso, há a vontade de Arangues de voltar. Arangues já declarou para o Bayern que quer voltar para o Internacional, já declarou para André Cury. E, neste caso, a vontade do jogador pesa mais. Eu não vejo essa vontade toda em Yuri Alberto. Apesar da boa passagem pelo Inter, desta fase artilheiro que teve no Internacional. E o Roberto tem família em São Paulo. Sua filha mora em São Paulo. Ele foi criado na base do Santos, lá no estado de São Paulo. Então, talvez, para ele fosse melhor ir jogar no Corinthians até pela proximidade da família. É diferente de Arangues, que quer voltar para o Internacional. Já deixou claro para o seu empresário que quer voltar para o Internacional. Outro que está voltando agora, se representando no início de julho, é Thiago Galhardo. Galhardo receberá mais uma chance no Inter. Voltará. Negociou com o Internacional. Havia uma discussão de uma possível rescisão de contrato. Mas não ocorrerá, como já trouxe em outro vídeo aqui no canal, em torno de um mês atrás. Mano Menezes quer o jogador. É uma posição que o Inter está precisando. Que o Wesley acabou não se firmando. Que o David não está dando certo. E que o Alemão ainda está tentando mostrar serviço por ali. Tem se mostrado a melhor opção destas três que eu citei. Thiago Galhardo chega, como possível, até titular para a posição para jogar como o homem mais adiantado na frente no Internacional. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha, o que tu sente por ir e o Alberto talvez ir para o Corinthians? E não te esquece de inscrever aqui no canal, clicar no sininho e deixar teu like nesse vídeo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.